Me resta dar os parabéns ao Eduardo e a Lígia. Como é que é? Eles conseguiram arruinar meu casamento e fazer de mim um homem infeliz. Eu não fui embora daqui, eu fui. Poderia ter ido embora dessa casa na primeira suspeita que eles levantaram contra você. Mas eu me apaixonei, mesmo com tudo que a gente está passando. Eu estou aqui, eu estou do seu lado. Eu sei. Isabel, eu quero mais com seu apoio. Eu quero você. Caramba, eu estou com saudade do teu cheiro. Eu estou com saudade do teu corpo. É, tanta confusão. Para com isso, está difícil para mim. Essa confusão, vai. Pensa um pouco, não. Pensa um pouco, não é. Pensa um pouco, não é. Pensa um pouco, não é. Lá de é, éمكن. É isso aí. Não, não, não. Não, não.